A atividade da Secretaria de Inspeção do Trabalho cresce dia após dia, porém ainda não possuía um símbolo que representasse visualmente o trabalho dos auditores fiscais do trabalho. Uma atividade comprometida e sólida, de um órgão que zela pelo cumprimento da legislação trabalhista, fiscalizando-a dia após dia, com consciência e respeito ao próximo. Assim, desenvolvemos uma assinatura visual própria para a CIT. Mantivemos a sigla já reconhecida da Secretaria ao Centro, que ganhou corpo e destaque. Para acompanhar a sigla, escolhemos um elemento gráfico que remetesse proteção, busca aprofundada e longo alcance. O ícone que também representa um salvaguarda ao que está em seu interior. A cor azul confere dignidade e trabalho, fazendo relação direta com os objetivos de proteger os trabalhadores do Brasil. Uma missão dos auditores fiscais do trabalho, dinâmica e moderna. Com múltiplas possibilidades de aplicação. CIT, a marca que traduz a força e a importância do auditor fiscal do trabalho.